Hallo, hallo, ihr lieben! Hoje a gente vai falar na nossa aula sobre haus-tiere. Haus-tiere. Haus é casa. Tier, sem o é no final, é bicho, animal. Tier, com o é no final, é plural. Então, animais de casa são o quê? São os animais domésticos. Então, a gente vai fazer uma aula sobre alguns animais domésticos comuns, outros nem tão comuns assim, como, por exemplo, o porquinho da Índia, tá? Então, nós vamos aprender um vocabulário diferente e vamos aprender também alguns verbos. Bacana, né? Vamos lá, vamos começar. Bom, vamos começar pelos animais domésticos óbvios, né? Que é o der Hund, der Hund, que é o cachorro, tá? Vamos começar por ele. Hund é cachorro. Atenção que o D no final é a tensão de T, por isso o Hund. Der Hund, o cachorro. E aí, é uma palavra masculina, né? Der Hund. E eu vou dizer, der Hund ist groß. O cachorro é grande. Der Hund ist groß. O cachorro é grande. O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter o verbo bellen. Bellen, em alemão, significa latir. Bellen, né? Pra gente já falar o que o cachorro faz. Der Hund bellt. Der Hund bellt. Bellt, que é a conjugação de bellen. Então, der Hund bellt, o cachorro late. Muito bem. E o gato? O gato vai ser die Katze. Katze significa gato. E aqui eu quero falar sobre uma coisa bem interessante pra vocês. Geralmente, quando você vê um cachorro ou um gato na rua, né? Você bate o olho e fala, olha o cachorro, olha o gato. A gente usa, em português, o masculino pra identificar cachorro e gato, quando a gente não tem muita certeza do gênero, né? Se o cachorro é macho ou fêmea. Em alemão, a gente tem uma coisa interessante. Quando passa um gato na rua, assim, e você não sabe se o gato é macho ou fêmea, você fala die Katze, a gata. Você usa o feminino. Então, aqui, até na aula, embaixo, aqui no material, eu traduzi como gato, né? Mas, na verdade, quando a gente fala, assim, ao pé da letra, die Katze é a gata. Só que, mas tem essa mesma noção pra gente de, ah, não sei se é fêmea ou macho, eu digo die Katze, o gato, né? Em alemão, seria a gata, entendeu? Então, existe a palavra gato? Existe. Die Katze. Die Katze é o gato. Mas, geralmente, assim, de forma geral, a gente vai usar die Katze pra falar de gato, tá? Então, eu digo, o gato é pequeno, eu digo, die Katze ist klein. Die Katze ist klein, né? Grosso, a gente vê ali em cima, é grande. Klein é pequeno, o gato é pequeno. E o que que o gato faz? O gato miaut. Porque o verbo é miauen. Miauen significa mia, miauen, miaar. Então, die Katze miaut. Vamos aprender agora uns bichinhos, assim, diferentes, né? Além de gato e cachorro. O primeiro deles é das meerschweinchen. Das meerschweinchen. Schwein, que tá ali no meio da palavra, schwein, é porco, tá? Schweinchen, schweinchen, é porquinho. Esse chen no final, tá? Esse chen no final indica o diminutivo. Então, das schweinchen, das schweinchen, é o porquinho. E mer, é mar, né? É mar. Só que, não tem nada, o que que é o porquinho do mar? Na verdade, é o porquinho da Índia, em alemão. Das meerschweinchen, tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, das meerschweinchen ist neugierig. Das meerschweinchen ist neugierig. Que significa, o porquinho da Índia é neugierig, curioso. Um outro animalzinho também diferente é das kaninschen. Das kaninschen é o coelho, né? Das kaninschen. Ele tem o chen no final mesmo, né? Que também é de infinitivo, de diminutivo, desculpa, né? Kaninschen. Esse chen é sempre infinitivo. Ah, infinitivo não, gente. Diminutivo. Esse chen é sempre diminutivo. Só que, no caso de kaninschen, ele já passou a fazer parte da palavra mesmo. Então, não é o coelhinho, é coelho, né? Todo coelho é kaninschen. Todo coelho é coelhinho, em alemão. Das kaninschen é o coelho, tá? Então, eu digo, das kaninschen ist weiß, o coelho é branco. O coelho é branco, das kaninschen ist weiß. Outro bichinho bem comum, né? Mas bem comum, mas diferente aí de cachorro e gato, é der hamster. Der hamster, já como a gente conhece em português, o hamster, né? Então, der hamster läuft schnell. Der hamster, o hamster, läuft, corre, schnell, rápido. Então, der hamster läuft schnell, o hamster corre rápido. E o último bichinho que nós vamos aprender hoje é der wellensittich. Der wellensittich. Der wellensittich é o piriquito. Der wellensittich. Der wellensittich é o piriquito. Então, eu digo, der wellensittich ist grün. Isso é também bem diferente aí, wellensittich. Der wellensittich ist grün. O piriquito é verde, né? Então, a gente aprendeu também, não é gierig, que é curioso. Weiß, branco. Er läuft schnell, né? A gente tem o schnell, que é rápido. E grün, que é verde. Vamos aprender dois versos para a gente finalizar a nossa aula? O primeiro deles é o verbo füttern. Füttern é um verbo que a gente usa bastante para quando a gente está falando de alimentar. Quando você vai dar comida para o cachorro, dar comida para o gato, dar comida para o porquinho da Índia, você vai usar o verbo füttern. Füttern é dar comida, alimentar. Então, eu posso dizer, por exemplo, Ich muss den Hund füttern. Ich muss den Hund füttern. Que significa, ich, eu, muss, tenho que. Den Hund, o cachorro. E füttern, alimentar. Então, eu tenho que alimentar o cachorro. Então, füttern, alimentar. E quando a gente fala de comer, a gente vai usar fressen. Fressen, tá? Em português, a gente tem comer tanto para cachorro, quanto para bicho, quanto para a gente. A gente usa o verbo comer essen, né? Comer. Só que em alemão, tá? Em alemão, a gente usa fressen, tá? Quando são os bichinhos comendo, a gente usa fressen, né? Quando a gente fala que um humano frist, né? Quando a gente usa esse verbo para um humano, a gente fala devorando, né? Comendo como um animal, digamos assim. Então, fressen também é comer, mas a gente vai usar ele mais para animais, tá? Então, eu digo, de katze frist das fleisch, o gato come. De katze frist, né? É um verbo irregular, por isso frist. O gato come das fleisch a carne. Então, de katze frist das fleisch, o gato come a carne, tá? Então, fressen, alimentar, fressen, comer para os animais, hein? Não confundir com essen, que é como os humanos comem, tá bem? Então, das ist alles für heute. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se fala amanhã. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchüss! Tchüss!